Salve, salve galerinha do canal, Thales Baixo Tô Oito, estamos aqui na rodovia Pedro Gondim. A minha direita vai para Camendelo, está situada ali a viatura da PRF, e a minha esquerda vai para os bairros João Pessoa, Baía e Santa Rita, e segue destino a Campina Grande, até chegar o sertão paraibano. É uma rodovia pacata, muito movimentada aqui em João Pessoa, capital da Paraíba. Deixa um like aí pessoal, se inscrevendo no canal, é isso aí né, estamos juntos, misturados, é nóis.